Bom dia pessoal, como vai? Tudo bem? Aqui é o Sérgio de Elegantes Costuras, quem deveria estar fazendo esse vídeo é a minha esposa Tatiana, mas né, está fazendo muita coisa, atendendo muita noiva. Pessoal, a gente está lançando uma super promoção aí de forração de sapato, a confecção de bolsas e cintos, vou pedir para filmar aqui um pouquinho mais perto. O que que acontece? Trazendo meio metro do tecido escolhido, a gente faz esse tipo de forração com acabamento interno, tá, o saltinho, tudo certo. É que esse sapato é nosso, só para amostra, né, já tem aqui há mais de três anos, então já está meio desgastado. Mas olha a qualidade pessoal, é um serviço magnífico, muitas vezes se a gente tiver que ajustar o seu vestido de festa ou de noiva, com a sobra já é suficiente, em alguns casos sim, em outros não. Já a bolsa, a estrutura é toda confeccionada, nós que fazemos, tá, então a cliente traz o modelo que ela quer com o tecido e a gente faz. E aqui a forração, ó, dá para você brincar, tá vendo? Dá para fazer um saltinho com uma cor diferente, a parte interna também, tá bom? Trazendo o tecido a gente faz. Então atualmente, agora em julho de 2017, o preço varia de R$270, R$250, R$270. Nos serviços acima de R$200, a gente vai fazer por apenas R$180, ou seja, digamos que você, mulher, trouxe aqui para ajustar vestido de festa, camisa, calças, enfim. Passou de R$200 o preço dos ajustes, a forração de sapato vai ficar por apenas R$180. Já de bolsa que varia em média aí R$200 a R$220, dá para a gente fazer aí a R$150, R$160, tá bom? Então é uma super promoção, no caso dos ajustes. Trouxe roupa para ajustar, vai ganhar um descontão, só trazer meio metro de tecido escolhido, tá bom? Um abração para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau!